Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um forninho elétrico que eu tenho aqui em casa, que está totalmente feio já, na verdade. A pintura ali, a parte de cima dele, foi toda desgastada pelo tempo. Além de ter sido utilizado como materiais por cima, sabe quando você liga ele lá tomado para passar alguma coisa e esquece algum objeto em cima? Então, o objeto acaba secando ali, derretendo em cima do forninho e acabando totalmente com a pintura do mesmo. Vou mostrar para vocês aqui como está a situação do meu forninho. Bom, esse meu forninho aqui é um forninho elétrico da Fischer, correto? Gourmet Grill. Ele é um forninho de até um tempo de uso, bastante tempo de uso, inclusive. Está meio sujinho, coitado. Tentei dar uma passada de pano aqui para limpar porque está bem engordurado mesmo. Mas, agora, sobre a minha administração, eu acho que eu vou deixar ele em perfeitas condições. Vou pelo menos tentar aqui manter ele da melhor forma possível. Se já está ligado aí, quem não é inscrito no canal puder se inscrever para dar aquela força para a gente, para fortalecer. Tem vídeo aqui, vai ter vídeo mais dessa geladeira aqui, que eu vou fazer a pintura dela por completo também. Eu já tirei ali a ferrugem dela, matei a ferrugem e agora farei, posteriormente, um vídeo de pintura por completo. Pintarei aqui a minha casa também. Não estou mais gostando de cores brancas aí de casa. Então, já tem uma tinta ali e provavelmente essa cor aqui vai ser um cinza, um cinza claro. Na verdade, a cor é a da Souvenir Asteroid, se não me engano, a cor. Mas, o vídeo não é para isso não. O vídeo é para falar para vocês sobre esse forninho. Se a gente olhar aqui, até altos relevos aqui de materiais que foram derretidos aqui em cima do forninho. Então, isso aqui é queimado, de ter usado o forninho ligado com borracha, sei lá, plástico aqui em cima. E não sai por nada. Está totalmente detonado aqui. Já temos pontos aqui bem enjudiados. E eu não gostaria, não gosto que o forninho fique nesse estado aqui de calamidade, porque ele está bem visível aqui a quem chega aqui em casa. E eu vou tentar modificar o cidadãozinho agora. O que eu vou fazer a princípio? Vou utilizar uma tinta spray alta temperatura. Eu não achei a tinta spray preto fosco, que é a tinta que eu sempre uso. Vou, inclusive, pegar para vocês aqui e ver a tinta que eu acabei comprando. Acabei comprando essa tinta super color, alta temperatura aqui da Tecbond. Vou fazer uma propaganda para os cidadãos aqui. Nunca utilizei essa tinta, só que, infelizmente, ela é o preto brilhante. E a tinta preto brilhante, ela é muito complicada de se utilizar assim para fazer esse tipo de serviço. O preto fosco é muito mais fácil. Eu sempre utilizei a alta temperatura color jean, mas não achei lá na Leroy Merlin. Então, tive que achar essa daqui mesmo. Foi que eu achei a alta temperatura e vamos fazer com ela mesmo. Tem duas opções. Essa parte aqui branca vai ser mantida branca, correto? Somente essa lateral aqui que eu vou fazer a pintura. Tem duas opções. Tirar o parafuso, né? Desparfusar, tirar essa carcaça e levar ela para fora e pintar. Ou pintar aqui mesmo no local, só dar um empapelado aqui nas partes que eu não queira pintar. Por exemplo, eu posso abrir isso daqui, né? Colocar, empapelar, empapelar por aqui e tudo mais. Aqui com fita e plástico. E meter o spray aqui dentro de casa mesmo. Eu posso utilizar aqui em cima, na verdade eu devo utilizar aqui em cima, uma lixa, né? Para fazer esse nivelamento dessa superfície, porque tem materiais aqui ainda que ficaram derretidos. Mas como eu sei que tem muitas donas de casa que assistem esses vídeos aqui e acabam tentando fazer em casa, como foi o processo da geladeira, às vezes ela não tem, não acha, não localizou a lixa, né? Para fazer esse nivelamento. Então eu vou passar um bombril, cara, isso mesmo, cara, um simples bombril que você passa aqui e já dá uma riscada nessa pintura, fazendo com que a tinta que você vai aplicar, né? O spray, ela fixe melhor. Tecnicamente, o mais indicado antes de mais nada, pode ser que o vídeo fique longo aí porque eu estou falando muitas coisas, mas são coisas que devem ser ditas. Tecnicamente, para o uso desse tipo de spray, pelo menos o da Colorgin, eu preciso, tipo, aquecer, né? Como é um spray a alta temperatura, eu preciso aquecer a peça primeiro, pré-aquecer, para só assim eu aplicar o spray, né? Em uma temperatura que ela já esteja elevada, porque aí a cura do spray é melhor. Mas eu vou fazer isso aqui no frio mesmo, seco, vou só dar uma lixada com um bombril aqui para mostrar para vocês que mesmo sem os materiais em casa é possível, e aplicar o spray. E vou aplicar, inclusive, aqui dentro de casa mesmo, porque às vezes tem gente que mora em apartamento e não tem como remover, então será aplicado aqui mesmo. Vou ali pegar o bombril, dar uma lixada e volto para vocês aí. Aguarde só um minutinho que eu já trago mais informações, e é mais. Bem gostado, nesse caso aqui, como eu não localizei o danado do bombril, eu acho que acabou o bombril aqui em casa, eu vou ter que fazer uma lixada aqui, um risco, na verdade, desse material, com a lixa 120. É uma lixa muito grossa, mas é uma lixa que eu tenho aqui. Mas, antes de mais nada, eu vou dar um empapelado na área que eu não quero que seja pintada. Eu quero que uma se mantenha branca, obviamente. A frente aqui do meu forninho vai continuar branca, somente as laterais e a parte de cima que será preta. Pode chegar a temperatura. Então aqui é um serviço meio tranquilo, mas bem importante. Na verdade, o uso mais importante é o serviço de empapelamento. Você não quer que o seu forninho seja para me lascar. Então vamos lá, vou fazer algo meio rápido aqui. Só para ficar assim, eu vou pegar sacolinhas. Vou pegar a sacolinha daqui. Correto, desmarcado mesmo. E eu vou proteger essa área aqui. Que eu não quero que seja zoada. Opa! Colei errado mesmo, peraí. Vou proteger essa área aqui. Como eu disse, não linha se o vídeo ficar muito longo, mas... Às vezes no detalhe a pessoa pergunta, né? Como que você fez e tal? E algo simples, só que tem que ficar retificando o vídeo. Então, eu vou fazer esse rolê aqui já. Dá empapelado na área que eu não quero que seja atingido pelo spray. Aqui na parte de dentro, eu nem preciso muito fechar. Porque eu vou jogar aqui na lateral, correto? Por cima e na outra lateral. Então, essa é a parte que eu tenho que fechar bem. Então, eu já trouxe uma grande sacola preta aqui. Já existe vários problemas, principalmente com essa sacola aqui. Não sei se eu estou com a tampa do vídeo, mas tudo bem. Ok. Só passar uma fita, né? Para ficar filé aqui. Bem filézinho. Não lendo o tamanho do arquivo, hein? O tamanho do vídeo, hein? Qualquer coisa que vocês colocam na velocidade mais rápida aí. E vão assistindo. Para quem é criador de conteúdo no YouTube, é melhor que o vídeo seja grande mesmo. Porque o YouTube permite que a modalização seja feita em mais partes do vídeo. Mas, eu sei que para quem está assistindo aí, é meio maçante, enjoativo ficar vendo um trabalho assim desse. Ao invés de deixar acelerado. Mas, vocês têm a possibilidade, quem quiser, mete o acelerador aí a nós. Então, vocês estão protegendo aqui todas as partes que eu não quero seriam pintadas. E para mim, basicamente, está ok. Só mais uma descer aqui, por favor. Volta aqui, rapaz. Beleza, está ok. Deixa eu só ver se eu consigo manter ele fixo aqui. Quietinho aí, rapaz. Acho que vai parar, né? Perfeito. Se você é o dono de casa, deixa eu ver se ainda está gravando. Aqui o celular pode esquentar. Bom, ainda está gravando. Se você é o dono de casa, não tem problema algum. Mas, agora, se você é o cara que tem uma patroa em casa, então fique esperto aí para não fazer sujeito. Aqui, com essa lixa, eu vou só dar uma quebradinha, umas ranhuras aqui nesse material. Bem simples mesmo. Somente para que o spray consiga penetrar. Além do que, eu tiro o restante do material aqui. Foi derretido, né? Durante os anos de uso desse forninho aqui, que ele teve material derretido em cima. Então, é bom que eu já dou um nivelamento aqui no lixão. Zero barra em cima. Do lado está bem perfeitinho, mas eu preciso arriscar também para ver se ele consiga segurar bem. Com o bombril, você consegue fazer isso aqui também, tá? Demorando um pouquinho mais, mas também dá para fazer isso mesmo. E esse mesmo lixamento aí no bombril. Então, perfeito. Para mim, já está arriscado o suficiente. Agora é a hora de passar um pano aqui, só para tirar o pó. É bom que esteja completamente livre de gordura, né? E pó, poeira, sujeira. Vamos lá, tirar o pó, zíbitro. O ideal aqui é que se use máscara, né? Porque o spray, ele pode ocasionar alguma coisa, algum problema de saúde, né? Para quem tem rinite, bronquite, sinusite. Todos esses rinites devem ler, ó. É bom que você utilize máscara, mas como o tio aqui é bruto, vai sem mesmo. Ok, perfeito, cara. Como já está no sol, provavelmente ele vai secar bem rápido, né? Essa parte que eu passei aqui ali. Então, vou preparar um spray. O spray vai ficar bem antes de aplicar. Pode ficar muito mesmo. Pelo menos de um minuto, ele vai ficar porque ele fica espirrando, fica lanchando na cama. Aqui, ó. Eu vou tentar proteger, porque senão eu vou acabar pintando o material, o molho. Vamos deixar um pouquinho mais para cá, porque eu não quero pintar a parede. E aí, meus outros molhos. Vou deixar um pouquinho mais logo aqui, eu vou deixar o que está filmando ali. É, tá ok. Ainda está filmando. É que eu não vou conseguir filmar. E tentar tirar o celular daqui. Filmar e aplicar o spray. Mas vamos lá, veremos se conseguiremos. Ok. Bem lisinho, sem sujeira e sem estar úmido. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a tampa do spray aqui. Olha aí, nossa spray. Cheiro forte, hein? Já vi que vai ser embaçado. Mas tudo bem. Vamos fazer a parte de cima aqui primeiro. Como eu disse para vocês, cuidando aqui para não atingir aqui a parte do móvel. Deixa eu envolver um pouquinho para lá. Quase que daqui vai ficar melhor a luminosidade para vocês. Então chama no spray agora. Então vamos lá. Primeira camada, sempre aquela camadinha só para dar uma borrifada. Somente para dar uma marcada mesmo, uma manchada no... No... No que você quer pintar que está nas sombras. Eu acho que melhora um pouquinho. Somente aquela velha borrifadinha. Quando eu estou aplicando de uma distância muito grande, geralmente eles pedem pelo menos 30 centímetros de distância da primeira aplicação. Na verdade, todas as aplicações das demãos. Mas como eu não quero que espalhe muito aqui dentro de casa esse spray, eu vou fazendo aqui meio que mais próximo. Está vendo que ele acaba marcando assim onde você faz? Ele não fica por inteiro. Como fala, é borrifado, mas... Já deu para ver que ele conseguiu cobrir bastante partes aqui. A parte está um pouquinho mais escura, óbvio, é porque ele estava um pouco mais perto. Vou dar mais uma borrifadinha aqui. Beleza, a primeira borrifada está ok. Basicamente a primeira demão. Agora eu vou tentar fazer na lateral aqui sem estragar o meu móvel, né? Cara, o sol está muito forte aqui, então provavelmente deve estar embaçando para caramba que eu não estou conseguindo nem ver direito pelo celular aqui o que está acontecendo. Mas, vamos lá. Eu vou trocar de câmera no celular aqui e já volto, fica melhor com a análise. Essa câmera é um pouco mais afastada, então eu acho que vai ficar melhor para visualizar. Está bom. Somente a pulverizada. O pó aqui dá uma subida dentro de casa. Olha, já estou marcando todo o meu móvel aqui, mas tudo bem. O spray imóvel, onde é brilhoso, você consegue remover depois passando qualquer tipo de produto. Então, vai ficar assim mesmo. Depois eu vou fazer a remoção dele. Beleza, aqui está ok. Vai ficar cheirando bem a minha cozinha, mas tudo bem. Agora vamos desse lado aqui. Ok, para a primeira demão está 100%. Agora a gente pode voltar aqui para a parte de cima. Se vocês verificarem, olha como ficaram os riscos, na verdade, da lixa que eu utilizei. Eu utilizei uma lixa muito grossa, uma lixa 120. Deve ter sido no mínimo uma lixa 500, mas não dá nada não. Vai ficar meio aparentando esses risquinhos mesmo. Só que só aparenta porque está bem claro aqui, né? Quando estiver no período, por exemplo, de noite ou não estiver no sol assim, não vai aparentar. Então, vou continuar aqui nas demãos. Porque... Agora eu preciso terminar o bichão. Agora eu vou fazer basicamente a demão de acabamento, né? A cobertura do spray da TechBond não é muito boa. A cobertura do spray com a Lurginha é sensacional, cara. Não precisa passar tantas vezes assim. A abertura do leque é maior e tal. Cobre mesmo, mas... Está indo. De pouquinho em pouquinho está indo. O forninho se tornando preto fosco. Vamos gravar. A abertura do leque é maior e tal. A abertura do leque é maior e tal. A abertura do leque é maior e tal. O leque é bem ruim mesmo, cara. O leque é maior e tal. Mas... Aos poucos vai cobrindo. Segunda mão aqui desse lado. Falta esse daqui. Cara, o leque é muito ruim desse spray, cara. Na verdade, a cobertura dele é muito ruim. Mas... É o que temos para hoje. Beleza. Agora passarei uma segunda mão em cima e... Basicamente já era. É extrauquei o forninho. Só que, como eu disse para vocês, os riscos vão permanecer aí, né? Eles ficarão. Entretanto, dependendo do lugar que eu estiver... Se não tiver sombra, se tiver sombra, por exemplo, nem aparece. Só no sol mesmo. Então, eu vou passar aqui a de mão finalizadora. Eu tenho aqui meia lata de spray, mais ou menos. E eu mostro para vocês aí como ficou. Porque o celular já está quase pegando fogo na minha mão. É nóis. Bom, galera. Então, agora eu vou trazer para vocês o resultado do meu forninho, cara. Ficou sensacional. Eu gostei demais do forninho. Entretanto, essa tinta da Tecbond, que é essa daqui, ó. A alta temperatura. Eu não sei como vai ser a fixação dela. Mas, eu achei ela muito ruim ali de preenchimento, cara. Então, ponto positivo para a calorgin. Isso aí é óbvio que a calorginha é sempre uma marca muito boa. Mas, com a durabilidade dessa aqui, eu ainda não liguei o forninho para saber o quanto ela vai aguentar ou não. Mas, eu vou mostrar para vocês aí. Cara, eu achei que ficou sensacional. Podia ter vindo assim de fábrica. Então, vamos lá. Dá uma olhada no forninho. Cara, como ficou show, cara. A cor preta com essa parte branca ficou maravilhoso, cara. Ficou bem melhor do que estava. Além do que, aqui a parte de cima, que estava bem zoadona a pintura, ó. Já não se vê mais aquele, todo aquele problema lá, aquela problemática que estava tendo no, do... A gente teve, né, utilizado aqui o forno quente e deixando materiais aqui em cima, ao qual ele acabou dando uma derretida. Aqui, ó. Uma falhazinha que eu tive aqui, mas é o de menos. O importante é que o forninho ficou show de bola, cara. Cara, gostei demais do resultado. A pressa de uma tinta, uma tinta spray, alta temperatura. E agora, obviamente, eu vou fazer alguns testes e deixar ele ligado por um tempo para ver. Essa tinta, ela tem que dar uma queimada e para ver se ela vai ficar, continuar assim, brilhosa, bonita ou se ela vai ficar fosca. Mas é isso aí. Foi o forninho terminado. Deu uma revitalizada no bichinho. Achei que ficou muito bom. Eu estou sujo pra caramba, descabelado, com as mãos tudo cheitita, porque eu pintei um portal lá na frente também. Eu utilizei o esmalte sintético para cinza, cinza escuro. E passei também ali aquele produto lá que transforma a ferrugem em um fundo. Cara, eu devia ter filmado pra vocês porque ficou sensacional. Mas, isso aí vai ser. Eu tenho que pintar a parte interna aqui do portão. Então, eu pintei só o lado de fora do portão. Depois eu pinto a parte interna mostrando pra vocês. Então, é isso aí. Quem gostou do resultado do forninho, que eu achei que ficou sensacional, já deixa um like e se inscreva pra ajudar. Porque vocês estão ligados, né? A sua inscrição e o seu like ajudam demais esse canal. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou!